Acidente entre duas motos na Zona Norte. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Juvenal Alves Camargo com um café Bourbon, envolvendo as duas motos conduzidas por Diego Fernando Souza, 25, e o Robson Rony Rossi, 35. Segundo informações do soldado Nascimento, Grande Nascimento, e equipe do Corpo de Bombeiros, após o atendimento, o Diego contou que foi um branco que deu em um dos motociclistas e ressaltou a importância de usar o capacete de qualidade bem amarradinho no queixo. Moradores reclamaram também, Diogão, da falta de sinalização na café Bourbon com a Juvenal Alves Camargo, lá na Zona Norte.